Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É o nome do Senhor, é o nome do Senhor É o nome do Senhor, é o nome do Senhor É o nome do Senhor Não se foda, não se foda, porque não se foda, porque não se foda, pois não se foda. Um abraço, um abraço, um abraço.